3 ovos inteiros, esse bolo de banana 2 colheres de manteiga e vamos bater bastante até ficar bem clarinho a massa gente, se inscreva no canal, ative o sininho, conversa com seus amigos, compartilha com eles também para fazer esse delicioso bolo 1 e meia xícara de açúcar, vamos pôr aqui, se vocês quiserem só uma xícara, fica à vontade meia xícara de leite morno, vamos bater aqui 2 e meia xícara de farinha de trigo, aqui está peneirado, tá bom? me siga no instagram, tá bom pessoal? no facebook, no twitter, que tem bastante vídeos gostosos vamos chegar a 10 mil inscritos, e está chegando, obrigada por todos vocês que estão se inscrevendo no canal galera, muito bom mesmo, de grande ajuda, por isso compartilha com seus amigos para que eles possam se inscrever também e uma colher de fermento em pó vamos bater só mais um pouquinho numa tigela, vamos colocar a mistura do bolo gente, olha que linda bem macio mesmo essa massa e vamos colocar de 4 a 5 bananas cortadas tá bom? a banana que vocês gostarem, vocês podem colocar vamos misturar bem e antes deixe o forno pré-aquecido, 180 graus dependendo do forno, vai bem rápido de 30, 35 até 40 minutos o bolo vamos colocar na assadeira untada e enfarinhada vamos colocar aqui a massa gente, que delícia que ficou vocês nem imaginem o perfume de banana gente, é maravilhoso faça gente, compartilha aí com seus amigos com seus colegas ativando o sininho para vocês receberem mais notificação do canal need um jeito diferente vamos chegar a mais de 10 mil vou colocar no forno agora de 30 até 40 minutos dependendo de cada forno, tá bom? vamos lá que maravilha de bolo de banana gente, olha como ficou eu tirei aqui vamos cortar, né? para a gente ver se cresceu se tá bom como é que tá fica bem crocante em cima a parte do bolo em cima fica muito gostoso e bem fofo vamos ver como ficou olha gente, olha as bananas aqui no meio do bolo, da massa gente, que lindo maravilhoso eu amei todo mundo gostou do meu bolo gente, faça para vocês também tá bom? e ative o sininho não esquece não compartilha aí com todo mundo e me siga nas redes sociais olha como ficou fofinho olha que lindo gente, eu vou trazer mais vídeos para vocês tchau tchau